Vem! 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 Tem estofes apodados E tem ar-condicionado Tem tudo para gravar No banco da frente, no banco de trás Comparado, andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Comparado, andando tanto faz Aqui! Esses braços no ar! Vá lá! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quem quiser entrar Com meu dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É no meu carocha Pois não há melhor Que o carocha do ouro Fiquem a saber Toda a gente quer Toda a mulher gosta Quem quiser entrar Com meu dedo no ar Quem quiser sair Para se divertir É no meu carocha Pois não há melhor Que o carocha do amor Fiquem a saber Toda a gente quer Toda a mulher gosta Ai! 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 Parece um Fórmula 1 Como eu no ano Meu carro conquista bom Ai! 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 Capulano! Ai! Ai! C Religion! Cних! Agility O que é o carocha do amor? Legenda Adriana Zanotto